Olá! Nesse vídeo, você vai saber o que você precisa fazer assim que você compra o seu tecido. Ou seja, é preciso fazer uma preparação do tecido antes do corte. Se eu fosse você, eu não perdi esse vídeo. Ainda mais se você estiver dando os primeiros passos na costura. O meu nome é Patrícia Borginhon, aqui do canal Pátria da Costura, e esse assunto você confere agora! Bom, pra quem me acompanha já faz um tempo, já viu o vídeo desse mesmo assunto aqui no canal. Mas eu resolvi dar uma atualizada, deixar o assunto mais direto ao ponto, e também aproveitar pra tirar as dúvidas mais frequentes em relação à preparação do tecido. Então, primeiro, eu vou mostrar pra vocês como é feita a preparação, e depois vou responder algumas dessas dúvidas. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa o seu like pra ajudar na divulgação, ativa o sininho que tá aqui embaixo, pra você não perder os próximos vídeos, e aproveita pra me seguir lá no Instagram, e poder acompanhar a rotina dos conteúdos. Bom, então, a primeira coisa que você deve fazer é identificar qual tipo de tecido que você tem em mãos. Esse tecido estica ou não? Se caso o seu tecido esticar, isso significa que ele é um tecido malha. Portanto, é necessário que você coloque o seu tecido malha para descansar. Isso mesmo. E como é feito isso, Patrícia? É muito simples. Você vai fazer como se você estivesse estendendo uma toalha sobre a mesa. Então, você vai deixar o seu tecido dessa forma por mais ou menos dois dias ou mais. Mas, você só vai fazer isso no seu tecido se ele for de malha, ok? Se ele for um tecido plano, aquele que não estica, não é necessário você colocar pra descansar. Beleza? E vamos para o próximo passo. Se caso o seu tecido é de malha, então é o segundo passo. Mas se o seu tecido for plano, então é o primeiro passo. Então, você vai precisar de um balde ou de uma bacia, você vai encher com bastante água e então, você vai mergulhar o seu tecido ali nessa água. Vai mexer bastante e vai deixar por pelo menos duas horas. Então, o seu tecido deve ficar ali de molho por mais ou menos essas duas ou três horinhas. Depois, você vai retirar o seu tecido, torcer com bastante cuidado pra tirar o excesso de água. E então, você vai colocar ele, secar a sombra, de diferença, e vai prender com os prendedores na lateral do tecido. Pra que não fique marcas do prendedor no seu tecido. E então, depois de seco, tá prontinho o seu tecido pro corte. Bem simples, bem tranquilo, né? Então, agora vamos pras perguntas e você vai entender a importância de fazer esse processo antes de cortar o seu tecido. Então, vamos pra primeira pergunta. É preciso fazer esse processo em todo o tecido? Sim, em qualquer tecido você deve fazer esse processo. Tanto de descanso, como também de molhar. E na resposta da próxima pergunta, você vai entender o porquê. Pergunta 2. Por que é necessário molhar o tecido? Quando a gente molha o tecido, acontece três coisas. O encolhimento, a retirada do excesso de goma e a retirada de excesso de tinta do tecido. Então, quando a gente molha, é como se a gente adiantasse essas três situações e também evitá-las de acontecer assim que você fizer a sua peça. Então, assim que você molhar o seu tecido, deixar lá aquele tempo necessário, você vai notar que a cor da água vai mudar, vai sair excesso de tinta, a água vai ficar esbranquiçada e com espuma por conta da goma e também o tecido vai sofrer alteração na metragem dele. Isso é muito comum de acontecer nos tecidos de malha. Tanto que quando a gente vai fazer o cálculo, pra saber o quanto de tecido que a gente vai precisar, já é adicionado nesse cálculo a soma de uma metragem justamente para o encolhimento. Que é cerca de cinco a oito, dez centímetros. E aí, eu pergunto pra você, já aconteceu alguma vez de você comprar alguma peça de roupa e aí na primeira lavagem, depois que você vestiu, ela tá super apertada ou então diminuiu no comprimento? Pois bem, tá aí a resposta. Certamente, essa empresa de confecção não fez esse processo de molhar e de preparar o tecido antes. Então, olha só pra você ver como é importante. Pergunta número três. Eu posso centrifugar? Bom, pessoal, a gente sabe que a centrífuga, ela quebra um baita galho da gente na questão da secagem da roupa, do tecido. Mas, eu não aconselho vocês a usarem a centrífuga. Porque dependendo do tecido, após a secagem, e eu já fiz o teste, o amassado não sai por nada, tá? Ou então, você vai ter muito trabalho pra poder passar o tecido. Então, faz daquele jeito que eu mostrei pra vocês, torce com bastante cuidado e estende colocando a secar a sombra, tá? Próxima pergunta. Posso colocar sabão na água ou posso colocar e bater na máquina? Não, pessoal, não. Eu não indico vocês a fazerem isso. Inclusive, eu até já recebi relatos de pessoas que fizeram e teve ainda mais alteração no tecido, tá? Acelerou o processo de encolhimento também da cor, né, do tingimento do tecido. Então, não precisa de sabão nenhum, tá? É somente a água, tá ok? Então, é isso, pessoal. Essas foram as perguntas que eu mais recebo de vocês. Mas, se você tiver mais dúvidas, manda pra mim aqui nos comentários, que, com certeza, eu vou responder você também. E se você ainda não viu aquele vídeo de como fazer o cálculo pra descobrir a quantidade ideal de tecido aí pro seu projeto, pra sua peça de roupa, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e também no card logo acima. Então, acessa lá pra você aprender mais. E no próximo vídeo, eu pretendo mostrar pra vocês como vocês devem interpretar o tecido antes de cortar. Envolve avesso, direito, orelha, sentido do viés. Então, eu vou fazer algo bem completinho aí nesse vídeo pra facilitar ainda mais a compreensão de vocês. Pessoal, é isso. Eu espero, de alguma forma, ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e fique com Jesus! Ele te ama! Tchau!